Retomando o espírito do Evangelho Dominical, prosseguimos ao longo desta semana com leituras que proporcionam para nós uma mudança no nosso modo de buscar a Deus e no nosso modo de compreender Jesus em nossa vida. É bom lembrar a cada irmão e irmã aqui presente, os que nos acompanham, que nós somos um só corpo, o espírito de unidade que é mantido pela força do Espírito Santo. Formamos um só corpo e como tal devemos sempre e em toda parte buscar logo a nossa união perfeita com Cristo nos céus. Desde o início da semana, se bem que segunda-feira, celebrávamos a transfiguração do Senhor. Jesus mostrou para nós aquilo que nos espera, a glória futura, mas assim mesmo ouvimos na primeira leitura o desejo profundo de Deus ser o nosso Deus e nós sermos o Seu povo. Não sei a quantos anda o esforço de cada um dos senhores e senhoras para que isto realmente se concretize na vida de cada um dos senhores e senhoras. Mas seja como for, é bom deixar-nos ser indagados por este Evangelho de hoje. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual é o lugar que Ele ocupa na tua vida? E se Jesus é ainda prioridade na tua vida? A pergunta que Jesus faz, o que diz o ser humaninho sobre o Filho do Homem? Quem diz em todo o mundo? O que o povo fala sobre Jesus? É muito atual. Poderíamos ver aí as inúmeras e descabidas respostas que são oferecidas acerca de Jesus. Muita gente está criando Jesus à sua maneira, mas que não é o Jesus do Evangelho. Tem muita gente pregando sobre Jesus Cristo, mas não é o Jesus do Evangelho. Tem muita gente buscando Jesus Cristo, mas não é o Jesus Cristo do Evangelho. Porque o Jesus Cristo que nos foi transmitido e nos é mantido em transmissão plena pela Santa Igreja, é aquele que nos faz encarar a cruz. É aquele que nos pede renúncia. É aquele que faz-nos fortes em nossos sofrimentos. Não é aquele que deturpa a cruz. Jesus não é aquele que fala, não, está tudo bem. Não é aquele que faz com que você não aceite desafios, sofrimentos e dificuldades. O Jesus do Evangelho é aquele que nos mostra o caminho da cruz, mas a meta é a glória futura. Agora, quem é Jesus para vocês? Agora a pergunta caiu para nós. E quem é Jesus para você? Pedro, esta figura encantadora, tão humano quanto nós, com suas fraquezas e suas riquezas, já mergulhando, já estando presente com o Senhor, dá a resposta que todo e qualquer cristão no mundo inteiro deveria dar. Bem claro, em alto e bom tom. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que plena síntese, que resposta, que belo. Esta é a nossa resposta. Quem é Jesus para você? Ah, porque Ele me cura, ah, porque Ele me liberta, ah, porque... Não, a única resposta que temos para o mundo é que Ele é o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E todo aquele que procura perseguir, viver esta resposta petrina, configura a sua fé sobre a rocha firme, de tal maneira que os tormentos dos infernos não derrubam. O Senhor constituiu sobre esta pedra a igreja, Ele edificou esta igreja, Ele é o Senhor desta igreja, Pedro não o substitui, mas Pedro é, entre Ele e nós, esta figura da firmeza da fé, uma fé robusta, petrina. Ele tem as chaves. Que nós não queiramos nos desligar, por acharmos que, a nossa compreensão racional, é mais elegante, é mais efusiva, porque agora, a gente pode se deparar, em que pé está? Esta compreensão espiritual, teológica, esta compreensão da fé cristã, que nós temos. Então, partindo deste ponto seguro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não terão prevalecência sobre ela, jamais. Jesus começa a mostrar para os seus discípulos, estamos indo para uma meta, estamos indo para Jerusalém, lá, o Filho do Homem vai sofrer muito, na mão dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, esses três, que se diziam entendidos, das coisas espirituais, das coisas de Deus. E Pedro, o mesmo, que havia dito, com lucidez, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, agora, se abre um pouco, para dar resposta diabólica. Então, crentaiada, por mais que você esteja orando, por mais que você seja o conhecedor da palavra de Deus, por mais que você esteja dentro de uma missa, se Pedro, o escolhido, o escolhido, balançou, nós também. Então, presta atenção, que, por mais que você ore com santidade, eu acredito que quando você ora, você ora na santidade, porque ninguém pode orar a Deus, se não for pelo Espírito do Senhor. Saiba que também, se não prestar atenção, você pode também, abrir perspectiva, para o diabólico, para aquilo que não pertence a Deus, para aquilo que não é da vontade de Deus. Quantas vezes a nossa vida, está na contramão, na ilegalidade, estamos com um pé na barca de Pedro, e a outra, no barco do diabo, porque nós somos distraídos. Nós, muitas vezes, acomodados, aos nossos interesses, acomodados, aos nossos mimimis, nos fazendo de coitadinhos, de vitiminhas, não prestamos atenção, na causa primeira, de todas as coisas. não senhor, que isso não te aconteça, questão de sofrimento, a igreja católica, fala sobre o sofrimento, a igreja católica, fala sobre renúncia, a igreja católica, fala sobre a preferência, pelos pobres, pelos que sofrem, pelos que estão marginalizados, tem outro setor, por aí, que fala aqui, manés, renúncia, pobreza, que nada, sofrimento, não é isso que Deus quer, então, para com isso, essa igreja está errada, não, você precisa, de qualquer maneira, superar a tua dor, teu sofrimento, não, você precisa, conquistar, não, o que é isso, o Senhor, quer você feliz, mas esconde de você, a verdade, que salva, Pedro, falou para Jesus, ele falou para Jesus, que isto, não tinha, cruz, cruz credo, nada disso não, para que, não, e que Deus, te livre disto, não, não vou deixar, quem é Jesus, para você, portanto, como é que você, tem buscado então, a Jesus, você busca Jesus, porque, ele te oferece, algo, ou você busca Jesus, pelo simples fato, de ele ser, o Senhor, e Salvador, você busca Jesus, conforme a visão do mundo, a visão da retribuição, ou você busca, por aquilo que Jesus é, o Messias, o Filho Deus viu, você busca Jesus, para poder colecionar, mais coisas, graças, graças, bênçãos, não sei o que, não sei o que lá, ou você busca Jesus, porque ele, já está, cada dia, se conformando, mais e mais, quer dizer, a tua vida, está se conformando, cada vez mais, a vida dele, se vocês acham, que é pouco, buscar Jesus, por aquilo que ele é, então, converta teu coração, abra tua mente, vá se confessar, porque você está no paganismo, mas se você aceita, Jesus, por aquilo que ele é, não importa, a dor que você sente, não importa, o peso da cruz, que você carrega, não importa, a dificuldade que você tem enfrentado, não importa, aquele sentimento, que as vezes, quer te empurrar, para o suicídio, mas você está buscando Jesus, por aquilo que ele é, saiba você, que tal como Jesus, enfrentou a morte, e ressuscitou, também você, enfrenta a morte, com ele, não sem ele, com ele, e ressuscita, com ele, porque o Senhor, ressuscitou, e este é motivo de aleluia, é motivo de alegria, parem de se enganar, com conversa mole, parem de se enganar, em buscar o Jesus, maculado, estereotipado, caricaturizado, busque Jesus, por aquilo que ele é, deixe Jesus, se apresentar, na tua vida, tal como ele é, quem é Jesus, o que dizem por aí, pouco me importa, porque, eu sei quem é Jesus, e eu espero, que você também o busque, porque ele é, o Senhor Jesus, que agora, será entregue, para vocês, como pão, de vida eterna, eu sou, o pão da vida, quem come a minha carne, e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu, nele, quer maior milagre, do que este, na tua vida, quer maior graça, do que esta, na tua vida, não existe, outro milagre, o único milagre, que existe, na tua, e na minha vida, é, o Senhor Jesus, que me dirige, sua palavra, e me dá, o pão, da vida, sustento, força, para eu, enfrentar, o que for necessário, enfrentar, e não, permitir, que eu seja, enganado, pela voz, do encardido, ficou claro, para vocês, ou vocês querem, que eu desenhe, não, né, vai mudar, de vida, sim, vai se converter, ao Senhor Jesus, verdadeiramente, sim, vai ser, um potinho de vaso, cheio do Espírito Santo, sim, vai ser, um católico, fervoroso, que vai incomodar, muita gente, lá fora, porque, não é possível, esconder, a maravilha de Jesus, sim, está certo, está certo, vamos para a frente, então, para a frente, não, 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 Obrigado.